Olá pessoal, estamos aqui no sítio Dendê, olha que linda paisagem, linda aqui Mais ou menos 11 horas, o sol aqui já está ficando quente, o sol já está dando 34, 35 graus Olha como é que está, ainda está verde por aqui, aqui é um brejo Mas, já tem lugar aqui no nosso município, já está tudo seco, estamos aqui no sítio Dendê Deixaram cair um pé, até pegar esse pau aqui, para levar ali para o Nels Quero mandar um alô para o Raminho, que está assistindo, meu primo Raminho Que é pastor, mandar um alô para o pessoal em São Paulo, o primo de Sr. Davino em São Paulo, um alô para ele Mandar um alô para a Ilda, para a Davino, nós estamos nessa campanha Aí se vocês quiserem aí abençoar a vida do Sr. Davino para fazer a cirurgia do olho dele Será Muito bem-vindo, em nome de Jesus, o Deus vai te ajudar muito demais Mandar um alô Também para o irmão José A irmã Ludi Que são ouvintes fiel Do nosso canal Abaço a todos A gente está carregando Esse carro aí é do meu primo Ele é bico de barro, o que é o apelido? Vamos dar uma olhada por aqui, como é que está os andamentos Dessa Dessa lenha aqui E o rojão aqui é pesado Pensei que era de Nelson, mas não é de Nelson não Olha o rojão aqui E aí, Ramon Beleza? Ramon está aí na luta Cabra macho, trabalhador A noite está na pizzaria e de dia está na luta, né, Ramon? Vem Toma a pena Vai ser o Manoel e o bico de barro E aí, primo? Beleza? Está aí na luta Estou dando uma filmada aqui para botar na internet Pode ser? O carro do primo carrega É mesmo, Ramon Essa lenha não é de Nelson não? É não, né? É o lado de quem é? É o seu? Lá de baixo? Lá de baixo Ah, pois para mim tinha tirado em Nelson Que Nelson disse que ia buscar para botar aí para fazer a carruira Aí fazer a carruira aí De mesmo, né? De mesmo, hein? Ah, é naquele terreno aí embaixo, né? Olha Então tá bom O cara bonito que nem eu É, mano, tu acha que vai dar quantos sacos? Uns oito? Seu filho O senhor, assim, quantos sacos dá essa lenha? Quantos sacos? O senhor foi uma viagem, hein? Foi Eu tô... 10 sacos? É Ela queimou, deu aqui mesmo Sem incendio Se não incendiar Dá uns 10 sacos 10 sacos Aqui as meninas fizeram e deu certo aí? Deu quanto? Deu certo? Não incendiou, não? Incendiou Incendiou, foi? Incendiou Ah, foi pronto Aí deu errado O maior problema que faz incendiar a carruira É você botar pouco ramo E não fica pisando Pouco, pouco, pouco ramo Que fica aquelas brechas pra terra cair dentro E pouca terra também Você bota, turma, bastante ramo Bastante terra E pisa em cima Que é pra dar uma enxocadinha É, qualquer buraco que a gente fizer Já é um incendi, já Não incendiou Já vai malar essa semana ainda? Hã? Rapaz, tem muita coisa pra fazer Tem essa carvoreira pra fazer Tem a lenha lá E ali em Pitoco Na que terreno lá Que ele me deu Pra cortar aquela lenha tozinha Tem essa seca da mulher ali também Pra fazer Que ela me deu a estrada Quem? Não é mais do nada Ela me deu o corredor Pra fazer a estrada Tu vai fazer? Sim, sim Vai fazer a estrada não descendo? É Ela me deu aí Eu vou ajeitar Pra fazer aquela estrada aí Mas vai fazer Ainda nesse Quanto pudesse Eu fazia amanhã Que é pra passar a máquina É Se pudesse eu fazia amanhã O problema é que vai ter que encostar A estrada logo Arame Mas é tudo É tudo pra tua conta aí É Quando tiver ela trazer Três roupas de arame Tá Tá A gente vai fazer A gente vai abrir só um lado né É Só tirar só a seca Grande de cá Fazer a estrada E fazer a seca Se ela quer que eu faça a seca de novo E a outra de lá De costado Eita Não vai ajudar em nada não Mas tudo Não vai ajudar em nada não Nem as estacas Não vai dar as estacas não Eita Pelo menos ajudava nas estacas né Na tua cara Aí pessoal A paisagem como é que tá O verão tá começando E já tamo por aqui Olhando Abraço a todos Deus abençoe vocês Compartilhe nossos vídeos Se inscreve no canal Aí tu vai botar uma ponteira ali mano Tá duas ponteiras cá em baixo E cá em cima não Não né Não Mas ali Lá Não tem que falar Qualquer coisa Não tem que ver De arame Porque não mexe com o gato Com o alato secado Que a gente veja O gato secado Tá indo pra feira de camarada Primo não Não Duas horas da manhã Quase Epa Agora nasceu Agora Agora prestou O Diego Tá por ali também Bora adianta aí mano É Ramon É bom mandar né É bom Paga água Ramon Entendeu Ramon Tá vendo aí É bom demais É bom demais mandar Fazer Fazer ninguém quer Tá vendo aí pessoal Brasileiro é assim Só quer mandar Mas fazer Mas também manda Não tem condição de trabalho Mas eu ajudei muito ainda Carregado Tá vendo aí Alô pessoal de São Paulo Pessoal aí de Surubinha Meu primo Adriano Todos que vão nos assistir Todos que estão nos assistindo Um grande abraço Estamos aqui Logo logo vai fazer Oxê Você tá vendo aí Tá vendo Ramon Estamos pro carro Então pessoal se inscreve No nosso canal E deixa aquele like Olha o gadinho ali De João Mudo Meu primo Estamos por aqui A caveira vai ser aqui Já limparam ela Ó já limparam Olha Tá limpinha ela Ela tá meia troncha Ela tá meia troncha Tá meia troncha Ela Então pessoal Grande abraço Deus abençoe todos vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau